A Polícia Militar do DF entrou na onda da solidariedade por conta do novo coronavírus. Vamos ver o que fizeram. 70 famílias de Santa Luzia, na estrutural, receberam cestas básicas arrecadadas pelos policiais do 7º Batalhão. Cada cesta tem 18 itens, como arroz, feijão e óleo. A entrega dos alimentos foi na creche Tia Tatá. A gente não sabe até quando que vai perdurar isso, mas a gente sabe que vai ao menos um pouco de alento pra vocês nesse momento de dificuldade, tá bom? Ação solidária também no sol nascente. Os policiais do 10º Batalhão entregaram cestas básicas para 53 famílias com crianças na creche RN. E 22 cestas para o pessoal do projeto Bom de Bola, Bom na Escola. 580 cestas verdes foram doadas por comerciantes locais e distribuídas pela PM. Isso é a iniciativa legal da gente fazer também. Junta a sua turma pelo WhatsApp, o grupo do seu condomínio, da sua família, pra gente já arrecadar cesta básica e entregar pra quem tá precisando de uma hora dessa.